...conosco, mas o assunto provavelmente é o mesmo, é a gripe aviária, né? Isso aí. Vocês se lembram que, a coisa de 30, 60 dias, o Tiago Silva esteve conosco aqui dizendo que alguns casos de gripe aviária foram identificados na América do Sul. Me lembro que o primeiro, mais recente, foi no Uruguai, em uma ave selvagem. Nós ficamos extremamente preocupados, não é pra menos, porque o Uruguai faz fronteira com o Brasil, assim como o Paraguai e a Argentina também. Só que no Espírito Santo, não há uma fronteira ali. Não sei se essa gripe aviária que foi descoberta ali tem alguma relação com esse possível novo surto, essa possível nova chegada da doença. Não dá pra falar em surto de jeito nenhum. Me parece que no Espírito Santo, assim como no Uruguai, a ave identificada com a gripe aviária é uma ave selvagem, né? Não uma ave dentro de uma granja, dentro de uma granja mais tecnificada e tal. Mas, de todo modo, tem que tomar cuidado, viu, Ana? Tem que ficar esperto. E algumas medidas já estão sendo tomadas. Tem parque sendo fechado por aí, né, Carol? Boa tarde pra você. Oi, Carol. Boa tarde, Ana Paula. Boa tarde, Joel. Isso mesmo, né? Isso que o Joel disse, foram aves silvestres, né? Aves marinhas, né? Que foram confirmadas com a gripe aviária aqui do Espírito Santo. Lembrando que o Estado registrou os primeiros casos da doença no Brasil, com a contaminação também na cidade de Marataízes, em outra ave que está sendo estudada. A Prefeitura de Vitória fechou um parque da capital após uma ave ser identificada com a gripe aviária. Ainda uma outra ave, né? Uma outra identificação. O parque chamado de Fazendinha, bem conhecido, viu, pelos moradores aqui da capital, frequentam bastante esse parque. E foi lá que essa ave foi identificada, né? E foi infectada também. O parque permanecerá fechado até que o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado possa realizar análises e historias dos animais presentes. E a gente lembra que a gripe aviária é considerada uma doença de alto risco para as aves e pode acarretar prejuízos econômicos também para a agricultura. Não há registro de infecção em humanos no Brasil, mas é importante tomar precauções ao ter contato com as aves infectadas. Ok. Carol, muito obrigado, viu? A gente vai permanecer em alerta aqui. O mais importante disso não é criar nenhum motivo de desespero distante disso, é você fazer com que os produtores fiquem mais espertos, que acabem reforçando ainda mais as medidas sanitárias, que já são bem rígidas, né? Mas uma situação de alerta como essa, você acaba impedindo talvez algumas exceções. Valeu, Carol. Ótimo trabalho a você. Muito obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. E isso mostra também, Aninha, a clareza que o Brasil está dando ao assunto. Exatamente. E ao invés de você abafar um caso como esse, você fala, não, existe, foi identificado, mas é assim, é assim, assado. É muito melhor você ser transparente em um momento problemático do que você ficar escondendo. Quando você esconde, você dá margem para inúmeras possibilidades, para inúmeras mirabolâncias. E isso, felizmente, não está acontecendo, mostrando que o agro do Brasil é um agro forte, é um agro responsável, um agro que não está crescendo anualmente à toa.